Passo Da pátria a porto de destinos Onde há desatinos Para velhos homens e meninos Passo com leveza pela vida Cortando o espaço, reinando no passo Da pátria a porto de destinos Onde há desatinos Para velhos homens e meninos Passo adiante e adentro O sangue é quente O fluxo é enchente É feixe, é paixão Aguardente Passo portando alegria Presente e futuro Inventando a beleza As estrelas no fim No túnel do céu Sonho Sonho Uma na carne É gente na lida É vida É desejo É músculo É aço É aço É aço Braço Braço de rio Gamboa E essa gente de boa Aqui voa Sem tirar os pés do chão Sem tirar os pés do chão Sem tirar os pés do chão Legenda Adriana Zanotto